Mas aqui eu volto a falar com Camila Rodrigues, ela vai trazer a informação de um homem que foi preso com uma carga roubada, uma carga avaliada em meio milhão, mais né, mais de meio milhão de reais. Conta pra gente aí, Camila. Pois é, Aloares, esse homem de 39 anos foi preso no setor Crimeia Leste, aqui em Goiânia. Ele estava com essa carga aí dentro do carro, parte dentro do carro, outra parte a Romu conseguiu identificar na casa dele. Que carga é essa? Fibra ótica, fios e também moldem, ou seja, todo o aparato ali que é utilizado pelas empresas pra instalação de internet e telefone na casa das pessoas. Esse homem, ele era o interlocutor entre o bandido e o receptador. O comandante da Romu, da Guarda Civil Metropolitana, tá aqui com a gente, o Rodrigues, vai explicar um pouco mais sobre essa abordagem. Foi durante uma abordagem de rotina que vocês identificaram esse homem, esse homem de 39 anos, com a carga dentro do carro. Boa tarde pra você, Rodrigues. Boa tarde, boa tarde, Aloares, a todos que nos assistem. De fato, para tolhamento preventivo, região ali da Praça do Jacaré, abordamos esse homem dentro do veículo dele. Existe um vasto material aí de fibra ótica e também de moldes, telefonia. Não soube precisar de onde era esse material, não tinha documento nem nada. E aí acabou confessando pra equipe que se tratava de material desviado dessas empresas de telefonia. Fomos até a residência dele, onde lá foi encontrado na laje da residência, em cômodos da casa, espalhados por ali. Todo o material recolhido, material esse que passa da ordem de meio milhão de reais. Agora, ele indicou de quem que ele pegava esse material, pra quem que ele entregava, já que ele era o interlocutor dessa operação? Olha, o que ele passou pra nossas equipes de Romu é que esse material é desviado por servidores dessa empresa, infelizmente. E aqui nós não estamos pra criminalizar a profissão, muito pelo contrário, justamente pra mostrar pra que aqueles que estão trabalhando certo continuem, porque aqueles que resolveram andar fora da linha terão que encontrar a lei e a ordem. São instaladores dessas redes de internet, cabos de fibra ótica, tanto pra questão residencial quanto empresarial. Então, desviam esses produtos, passam pra esse rapaz, ele pega e depois recoloca esse produto no mercado pra pequenas empresas ou pra pessoas que trabalham com instalação particular. Agora fica a cargo da Polícia Civil fazer essa investigação pra descobrir toda essa cadeia, mas então a gente pode ressaltar que as pessoas que entregam esses materiais pra esse homem são pessoas, funcionários dessas empresas de telefonia. Eles pegam esse produto e ao invés de instalar na casa de um cliente, ele furta esse produto pra passar pra esse senhor que foi preso. Sim, dessa forma que esse crime acontece. Alguns materiais são desviados aí durante esse trajeto que eles fazem pra instalação, outros, eles acabam registrando uma falsa comunicação de crime, que é o furto, né, que deixou esse carro quando tava estalando, quando voltou o material tinha sumido, enfim. É um crime que vem acontecendo há muito tempo, dada a quantidade de material. Esse material não foi roubado num galpão, um caminhão que foi roubado e desviado dessa carga. Foi aquele desvio ali formiguinho até se juntar essa grande quantidade. Pra se ter ideia, nós reunimos aí duas viaturas nossas, foi chamado um guincho também pra carregar esse material. Então, muito material mesmo, como pode ser mostrado nas imagens. As empresas são de São Paulo, Brasília e também de Goiânia. E em 2022, elas já aí repassaram pra gente que tem um prejuízo estimado na casa de 1 milhão e 200 mil reais. Então, esses produtos que nós conseguimos apreender agora e efetuar a prisão desse homem, é aí praticamente a metade do que essas empresas perderam esse ano, que já estão aí ligadas clandestinamente ou não, na casa de consumidores, que se souberem, responderão por isso. E claro, que as empresas que compram esse material, ou pessoas que compram o material, sabendo que ele é ali bloqueado e tudo mais, como os celulares que se compram bloqueados, e levam em lojas específicas aí que mexem, trabalham infelizmente a favor do crime, pra desbloquear, terão que responder à justiça. O que a gente imagina, passado pra Polícia Civil, que tá fazendo agora o trabalho de Polícia Judiciária, é que em breve essas pessoas aí devem receber a visita da Polícia Civil por volta das 6 horas da manhã. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Olá, Luares. Pois é, o que eu fico, o Wagner tava falando aí, Camila, eu fiquei pensando, nós mostramos, foi na semana passada, ou na semana, na semana passada, né, o caso daqueles dois funcionários, três funcionários de uma empresa, derra vendendo frango, né, com as 2 milhões de carga desviada e tudo mais aí de Goiânia, agora mais um caso desse, ou seja, muitas vezes o empresário acaba sendo vítima do próprio, né, do próprio funcionário, é complicado isso aí. Obrigado, Camila, parabéns ao pessoal da Romu.